Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, mais uma vez fui banido na Twitch pela quarta vez, se eu não me engano. E a gente vai bater um papo sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas antes eu quero fazer um merchan aqui para vocês, porque está rolando promoção lá no AliExpress. As últimas coisas que eu comprei lá no AliExpress, uma câmera Sony ZV-E10, que custou 4 mil, alguma coisa assim, com lente. Processador Ryzen 5700X, 32GB de memória, comprei um SSD de 2TB, por enquanto, essa parte de pescismo, eu comprei tem pouco tempo para montar um computador para o meu cunhado. E a minha câmera, comprei um pouco, acho que no início do mês, para ver se ia taxar, passou sem taxa. Eu postei lá no Twitter, postei aqui na comunidade do canal, se você não me segue no Twitter, segue lá. Então, está rolando promoção no Ali, tem os cupons aqui, eu soltei aqui na comunidade do canal todas as promoções. Mais uma vez, 6800XT, 6700, RTX 3080. Tem muita coisa com preço que está valendo muito a pena aqui, 2.500. Então, enquanto não está taxando diretamente no site, ainda dá para você comprar. Se você quiser recusar o produto, caso seja taxado, ou se você achar que a taxa valeu a pena. Eu nem lembro a última vez que fui taxado, mas pode ser uma característica aqui do Rio de Janeiro, onde eu não, talvez não goste muito de trabalhar. Então, bom, fui banido na Twitch, mais uma vez. E como ficam as lives do canal? A gente volta para a Kik, vou mostrar aqui para vocês. Kik, voltamos para a Kik aqui, a gente tem mil seguidores aqui. As lives continuam aqui no YouTube e continuam também na Kik, simultaneamente. Bom, quem puder ajudar vindo para a Kik, eu agradeço, porque eu sinceramente já não aguento mais a Twitch, cara. E em relação, eu até fiz uma apelação, os caras botaram lá que eu fico com duta de ódio. Eu recorri e instantaneamente foi negado. Negou, instantaneamente, não, discurso de ódio e seja lá o que isso, seja lá o que for isso, né, discurso de ódio. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso aqui? Cara, olha, já era, filho, não tem o que fazer em relação a isso, né, já está tudo dominado, já tomaram conta de tudo, pode chorar. A única coisa que eu queria era um mundo melhor para as minhas criancinhas, né, para a minha afiliada, com os meus filhos, só isso. Mas pelo jeito não vai ter não, né, teu filho vai ter que lidar com o pronome neutro, com essas coisas bizonhas que estão sendo endossadas aí por essa galera. Bom, é, as lives continuam, só isso, estou tranquilo, viajo agora quinta-feira e isso é complicado, né, porque a Twitch não pagou esse mês ainda, né, Twitch? Não pagar, não paga, mas banir, filho, banir é com ele mesmo. A normal gordona que está lá sentada de cabelo roxo, filho, está com o martelo do banho na mão. E, bom, é um dinheiro que eu preciso para poder movimentar o meu negócio que está sendo destruído, né, pela esquerdice, assim como eu temia. O Aliexpress, é, a Twitch, onde você não pode mais falar absolutamente nada, nada, você não pode brincar, você não pode contar piada. Tudo que a gente fala durante as lives, cara, 95% é piada, zoação, é brincadeira, mas não pode nem mais contar piada hoje em dia, né, você não pode contar piada. E, bom, é isso aí, foda-se, não estou preocupado com isso, né, é, quem quiser vir para a Kiki aqui, venha para a Kiki, agradeço. Quem quiser continuar no YouTube, continua no YouTube e eu já não tenho mais esperança de canal crescer, nada disso, cara, eu não quero mais nada disso, Eu já estou tranquilo como o sol da manhã, sério mesmo. Eu só faço ainda essas coisas aqui no YouTube porque eu gosto, só isso, YouTube, Twitch, trocar ideia com a galera, porque eu gosto muito, gosto de videogame, vou continuar jogando videogame, vou continuar fazendo minhas críticas, ao que eu achar que eu devo criticar, e é isso aí, né, é isso aí. Então, estamos juntos, é nóis, um grande abraço, e a tarde agora a gente deve entrar ao vivo aí umas, talvez, duas horas, três horas da tarde. Não sei se eu vou jogar o Lions of Pi, que saiu, me parece bem ruimzinho, mas talvez teste o jogo. E eu quero continuar a campanha do Sea of Stars, que eu estou gostando bastante. E eu comecei a jogar o Gran Turismo, né, por incrível que pareça, a galera estava me ajudando ontem na live e até estou achando bacana, é muito bom você jogar o Gran Turismo no controle do Playstation 5. É muito bom mesmo, talvez seja o grande, né, o grande diferencial do jogo seja esse controle do Playstation 5. Então, pessoal, é isso aí, ó, me segue lá no Twitch, segue lá no Instagram também, onde eu estou fazendo as resenhas escritas dos jogos, que eu tenho zerado, e por enquanto só tem dois jogos lá, né, os jogos que eu tenho zerado em live, mas a gente vai trazer conteúdo para lá bacana. E... e é isso aí, tamo junto. Um grande abraço, é nóis. E, é claro, entra no nosso grupo de promoções, cara, é muito importante que você entre no nosso grupo de promoções para dar uma moral também, porque os caras, porra, trabalham lá o dia inteiro na parada, a galera não entra, a galera não... A galera até compra as paradas, mas parece que só compra quando eu estou divulgando, né, não dá moral para o trabalho dos caras. E, porra, se os caras estão divulgando lá, é porque eu estou passando para os caras, né. Então, galera, tamo junto, é nóis. Um grande abraço.